É, paizão, pô, hoje foi vergonhoso, cara. Foi a... acho que foi uma das situações mais vergonhosas da polícia, tirando o dia que eu entrei na casa errada. Pai, a gente foi pesado, a gente tinha hoje uns 15 operadores, fuzil, uma porra toda. A gente arrancou o portão do cara, o portão do cara era um portão gigantesco, 3 metros e meio, e a gente arrancou o portão, jogou o portão no meio da rua, entrou na casa todo mundo pesado, de fuzil, pesadão, e na casa tinha dois senhores só, dois senhores, velho, assim. Não tinha materialidade nenhuma delitosa na casa, sabe? Foi vergonhoso e... A cena do delegado, sabe, quando ele foi falar da operação, ele falou que ah, a gente tá indo lá porque é um grupo de extrema direita, né, lá tem a possibilidade de ter explosivo, de ter fogo de artifício, de ter arma, e não tinha nada. O delegado foi tão canário que eles contrataram um cara pra fazer as filmagens, e na casa não encontrou nada, ele pegou as camisas do Brasil assim, aquelas camisas, e colocou em ordem, né, aquelas frases, né, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, e filmou, pediu o cara filmar como se a camisa em si fosse a demonstração de algum crime, sabe? De alguma associação criminosa. Hoje foi nojento, velho, nojento mesmo. A gente vai tentar se reunir lá na DOE e ver como é que faz pra parar de fazer essas coisas.